O Rio de Janeiro se vestiu de vermelho e preto e fez a festa para o Flamengo campeão do mundo. O grito emocionado da torcida tomou conta da cidade assim que o jogo terminou. Da zona norte à zona sul, o Rio deixou de lado suas diferenças e vestiu-se de vermelho e preto para comemorar o título mais importante da história do Flamengo. O título de campeão mundial de futebol. E a festa vem aos seus personagens. Esse é o Roberto Explosão. Não é o Roberto de Nordista do Vasco, não. É o Roberto Explosão. O rapaz que entrou em campo e quando o Vasco fez o gol, ele esfriou o time do Vasco. Roberto, mais um título agora mundial. Você está muito feliz? Você está despeitando a pava. Acho que eu nunca consegui chorar. Estou chorando hoje em dia. Estou muito desaspeito. É emoção demais. Acho que eu vou até morrer mesmo. Eu sou o Flamengo. Eu sou o Mengão. Você também pode ser. Com essa defesa, esse ataque, a bola rola. No gramado, o Mengão nunca vai perder. O Flamengo é o maior barato. Gostei da torcida, dos gols do Nunes também. O maior barato, ele é campeão. O trio elétrico Tapajós, especialmente contratado para animar a festa vermelha e preta, começou a tocar no Largo da Lapa. E quando o jogo terminou, arrancou em direção à Zona Sul, arrastando milhares de pessoas para uma alegria que há muito não se via no Rio de Janeiro. Das quadras de samba da Zona Norte, a festa ia em frente. Mas a emoção do time do povo também tomou conta de ambientes mais sofisticados, como a Voate Regine. Era dia claro quando o frevo do trio elétrico finalmente invadiu as avenidas da praia. E o Rio de Janeiro amanhecia cansado, mas feliz. O Rio de Janeiro amanhecia ao som de sua música.